Antes de começar o vídeo, quero dar um recadinho pra vocês. Se você é uma pessoa que quer otimizar seu computador, mas não tem conhecimento nenhum na área de informática ou não sabe por onde começar, eu apresento pra vocês o meu programa de otimização automática. Sim, é um programinha que você vai pegar, vai adquirir ele, vai executar como administrador e pronto, mano, ele vai otimizar seu computador completamente e automaticamente sem você ter que precisar fazer absolutamente nada. É só pegar, executar como administrador e pronto, o seu computador já vai ser otimizado. Mas é isso, caso eu queira adquirir esse meu programa, é o primeiro link da descrição. Youtube, uma rede social que fez muitos saírem da fudidolândia para alguns criadores de conteúdo mais ricos da plataforma. E sim, é basicamente isso que eu venho tentando fazer aqui também. Mas o meu diferencial é tentar ajudar os outros com um pouco de comédia, não apenas fazer vídeo de trollagens com anões. Então por isso que estou aqui hoje, vim trazer um método que vai fazer seu Youtube sair dessa versão aviadada para a versão antiga que todos já estavam acostumados e que, cara, é muito melhor. Porque eu não sei que droga que esse designer do Youtube fumou. Mas tá, chega de enrolação, senta na sua cadeira de plástico e vem comigo. Então vamos lá. Para você estar conseguindo fazer o seu Youtube voltar ao normal, primeiramente você vai ter que instalar tudo o que está na descrição. E bom, essa daqui é a versão que o Youtube se encontra hoje sem você fazer os métodos desse vídeo. Cara, olha que bagulho horroroso. Mas não se preocupe que no vídeo de hoje a gente vai estar removendo esse layout de merda, fazendo voltar para o layout antigo do Youtube. Mas então tá, seguindo a ordem dos links que está na descrição, você vai estar instalando primeiramente o Tampermon. Então vem aqui no site do Chrome Web Store, adiciona o seu navegador, adiciona a extensão, pronto, foi adicionado. Agora no segundo link você vai estar instalando o estilos, vem, coloca para adicionar o navegador, adiciona a extensão, pronto, foi adicionado. Mas tá terminando de instalar as extensões, agora a gente vai seguir para a parte dos scripts. E os scripts vão estar com encurtadores. E eu sei que tem muita gente que fala que não consegue passar o encurtador, então eu tô aqui para mostrar para vocês como que passa. Então você vai pegar, vai entrar no primeiro link que é o pré-2024 Youtube, vai arrastar aqui para baixo, vai clicar nesse botão azul aqui. Clicou, faz a verificação, pronto. E assim que você chegar nessa tela, clica em qualquer lugar aqui, vai abrir uma nova guia, você fecha, novamente clica de novo, não abriu, fechou, então espera os segundos passar. Ó, abriu de novo, fecha, espera os segundos passar e vem e clica nesse botão. Abriu de novo, fecha, clica no botão de novo e pronto, você já passou pelo encurtador. E cara, é basicamente isso, é muito simples e fácil. Não tem quebra-cabeça, não tem nada, mano, é só isso. Mas tá chegando aqui, o que você vai fazer? Você vem e coloca em Install Tease Script. Clicou, fechou, ele vai abrir essa guia aqui, pré-2024 Youtube. E aqui embaixo você vem e clica em Instalar. Instalou, fechou, ele vai fechar a guia onde você estava. Vem agora no segundo link, passa o encurtador, vem, clica em Instalar. Clicou, ele vai tá fechando a página também. E agora no terceiro link você vai tá vindo e vai tá clicando em Instalar Estilo. Clicou, pronto. Agora sim você pode voltar pro seu Youtube. Voltando pro Youtube, vocês podem ver que o Youtube está nessa versão nova ainda, essa versão toda cagada. E ao clicar F5, a mágica acontece. E está aqui a nossa versão antiga, a versão que todo mundo ama. E aqui como vocês podem ver, está funcionando a descrição, os comentários, os vídeos também. Tá funcionando tudo perfeitinho. Mas isso porque a gente tá usando dois scripts do TemperMonkey. Se você utilizasse apenas um, que alguns vídeos na internet que tem por aí já de como voltar pro layout antigo, tem apenas um script do TemperMonkey. Eu vou tá desativando um aqui pra vocês verem. Vou atender no F5. E ao clicar F5, beleza, vocês podem ver que está tudo normal, né? Sim, mas se você tentar usar o seu scroll do mouse, ele não vai pra baixo. Ou seja, a página não se mexe. Ela fica aqui parada, eu tô usando o meu scroll e a página não tá se mexendo. Pra mim tá conseguindo usar o scroll, eu tinha que vir aqui no cantinho. E daí sim, eu consigo usar o scroll. Mas se eu vir aqui no meio, eu não consigo usar. Então por isso que a gente tem que estar com esses dois scripts aqui ativados, que um complementa o outro. Então vou pegar, vou dar um F5 de novo. E agora sim, eu consigo usar o scroll do mouse aqui na tela, aqui no canto, em qualquer lugar. Mas então pronto, rapaziada. É basicamente isso aqui. Já voltamos pro nosso YouTube normal e que todo mundo adora. Mas bom, rapaziada, é basicamente isso aqui o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem rápido, simples e explicativo que vai te ajudar bastante. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no meu canal, que isso ajuda demais. Compartilhe com algum amigo também, pra ele tá conseguindo reverter esse novo YouTube totalmente cagado. Mas fechou? Vou ficando por aqui. Tchau, falou e fui. Tchau.